oi amiguinhos tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos ao canal da tia nanda e no vídeo de hoje eu estou de volta para mais um vídeo para o canal e dessa vez é grandene kids e a hot wheels vamos brincar inscreva-se no nosso canal e deixe o like amiguinhos olha só que caminhonete caprichada que a grandene kids fez para a hot wheels tem até caveira na frente tudo eu acho que aqui é os turbos dos dois lados tem as rodas gigantescas duas atrás e duas na frente o nome hot wheels bem aqui do lado em alto relevo janelas e olha aqui em cima hot wheels em alto relevo ai não podia faltar a carroceria né também toda equipada eu estou impressionada com tanta qualidade e não é só uma caminhonete não esse carro vem com uma mochila agora sim amiguinhos vamos parar de conversa e abrir esse carro de uma vez em 3 2 1 já nossa que estiloso hein aqui estão as sandálias é um chinelo na verdade né um chinelo bem estiloso estilo fogo hot wheels com essas tiras bem acabadas e costuras bem feitas a grandene kids e a hot wheels arrasaram nesse chinelo além de muito conforto e maciez os calçados grandene são um sucesso e tem mais caveira hot wheels olha aqui no solado eu gostei demais desse chinelo e vocês vem também as alças da mochila toda estilosa na cor vermelha e também vem os adesivos os adesivos para colocar no carro vou aproveitar e colar e já volto para mostrar pra vocês amiguinhos olha como o nosso carro da hot wheels ficou bonito esses vidros azuis arrasaram como todo carro da hot wheels foguinho não pode faltar muito legal a abertura dessa maleta e o espaço bem amplo agora vamos colocar as nossas na mochila quer dizer na caminhonete a alça já está montada e ainda ficou bem comprida podendo deixar maior ou menor agora sim olha como ficaram lindas essas alças mas que mochila caminhonete mais linda então foi isso amiguinhos esse foi o vídeo de hoje espero que todos tenham gostado então deixe o seu like se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da tia nanda muito muito obrigada pela sua companhia amiguinhos um beijo e até o próximo vídeo em tchau tchau e aí e aí o